Seguindo com o Pulseira, após ser demitido por Futo, funcionário de indústria volta ao local e leva mais de 20 quilos de queijo. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira. Isso mesmo, Rodrigo. Após ser demitido, o ex-funcionário retornou à empresa e ó, fez o limpa. Conta da ocorrência que compareceu à delegacia por volta das 14h10 de ontem, a vítima, um homem de 41 anos, informando que é proprietário de um laticínio aqui na cidade. Sendo que, naquela data, constatou a falta de 5 peças de queijo mussarela, cada peça pesando em torno de 4,1 kg. Diante disso, verificou nas câmeras de monitoramento e visualizou que o seu ex-funcionário, o homem de 28 anos, arrombou a porta lateral da empresa, que dá acesso às câmeras frias, e furtou as 5 peças de queijo, totalizando aí 20,5 kg. Agresenta à vítima que o autor foi dispensado da empresa há 15 dias, devido a um furto anterior, em que o ex-funcionário levou 100 reais da cadeira da vítima e uma outra peça de queijo. Diante dos fatos, procurou a delegacia e registrou a ocorrência. Diante dos fatos, procurou a delegacia.